É difícil falar que uma goleira foi a estrela do jogo. Elas estão sempre ali atrás, vendo a partida rolando, torcendo. Mas ontem, a vitória do Hulk teve um nome. E de pedra preciosa, o Bic. Por três vezes a goleira do Hulk brilhou. A primeira foi nesse chute da Gabi Nunes que quase abre o placar para o Corinthians. O Iranduba investia na velocidade e nas enfiadas de bola. E foi numa jogada dessa que a Camila recebeu. Tocou para a Maiara, que teve a calma de dominar e chutar no cantinho. Mas o Corinthians não estava invicto. Também à toa. O time paulista teve essa chance clara de gol com a Monique. Mas pela segunda vez, a Rubi brilhou. No segundo tempo, o Timão teve mais posse de bola. Mas na hora de finalizar, a bola não entrava. Já o Iranduba tentava surpreender com contra-ataques rápidos. Mas também não conseguia concluir. E quando subiu os acréscimos, a Karen errou o bote e deu um pênalti para o Corinthians. Na bola, Gabi Nunes. No gol, Rubi. Na arquibancada, torcedores calados. Muita tensão. Mas a noite era dela. Rubi. Aí, não deu para o Corinthians. Felizmente, teve... Correu um pênalti, mas... A goleira foi muito bem, mas você levanta a cabeça e volta para o próximo jogo e sai com a vitória. O público compareceu. Mais de 3 mil pessoas vieram assistir o Hulk vencer o Corinthians na Arena da Amazônia. E dessa vez, ninguém tem mais a mesma pontuação que o Iranduba. É líder isolado. Um dia para entrar na história da sua profissão, da sua carreira, né? Com certeza, sim, porque foi o que definiu a vitória. O jogo foi bastante apertado, foi bastante trincado e, graças a Deus, eu pude ajudar com o meu melhor. A gente tem que enaltecer o trabalho dessas meninas. A torcida veio, compareceu. A gente não promete vitórias. A gente promete isso. Empenhamento, humildade.